Deus abençoe a tua vida, o Espírito de Deus venha guiar você nessa noite no nome de Jesus, que a mão de Deus, que é grande, não é verdade pessoal? A mão de Deus não é grande? É poderosa. A Bíblia fala que ele com as mãos, eu falava aqui outro dia, ele mediu os céus a palmas, imagina isso? Ele pegou toda a água, gente, do mar, na concha da mão, e é o grande Deus, ô Deus maravilhoso, que esse Deus coloque a mão dele na tua cabeça agora e te abençoe. Tudo bem, meus irmãos, meus queridos? Que alegria poder estar aqui com vocês, eu declaro sobre a vida de vocês vitória, eu declaro em nome de Jesus resolução de problemas, eu declaro, eu uso aqui a minha autoridade para profetizar a bênção do Senhor sobre você, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu declaro que se o teu inimigo, os inimigos espirituais, se levantarem contra você, virem por um caminho, terão que fugir por sete caminhos, aqueles que se levantam contra você, se levantam para cair, entendeu? E o lugar deles é no chão, porque o Senhor colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, no nome de Jesus, amém? Todas as suas lutas, tudo aquilo que tem acontecido contigo, Deus está no controle e guardando você. Amém? Você recebe? Fala, eu recebo, toma posse disso. E agora, nesse momento, já compartilha esse vídeo, compartilha isso com as pessoas que você ama, para que outros sejam influenciados pela palavra de Deus, sejam influenciados pela vida, recebam o apoio, o suporte de oração. Amém, gente? Orem também por mim. Se você já está inscrito aqui no meu canal, se não estiver, no botão inscrever-se abaixo, você pode fazer isso, seleciona aí o sininho todas, para que você seja devidamente notificado sempre que eu aparecer por aqui. Que alegria tê-los comigo. Por favor, coloquem aí nos comentários os pedidos de oração de vocês. E é muito bom estarmos juntos para mais um tempo incrível de oração que nós vamos ter aqui. E é isso. Gente, deixa eu só compartilhar. Eu quero orar em cima do Salmo 23. Olha que Salmo maravilhoso, né? Em 2023. O Salmo 23. Não tem esse misticismo, não. Mas vamos lá. A Bíblia fala assim, O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Para que possamos, irmãos, herdar os benefícios, as promessas do Salmo 23, nós precisamos primeiramente que, de fato, o Senhor seja o nosso pastor. Entendeu? Não basta dizer, o Senhor é o meu pastor. Essa expressão não é uma palavra mágica. Precisa ser uma verdade na tua vida. Será que ele é mesmo o nosso pastor? Se você está aqui é porque é, né? Mas, queridos, o Senhor é o meu pastor. Essa palavra pastor significa aquele que apacenta, aquele que cuida. Então, veja bem. Aí eu faço uma pergunta. Você tem sido apacentada ou apacentado, cuidado pelo Senhor? Só é apacentado por ele quem faz parte, queridos, quem faz parte da vida dele, quem tem um compromisso com ele. Entendem? Nós temos um compromisso com o Senhor, mas é muito fácil nós nos desgarrarmos, nós nos afastarmos do seu pastoreio. Então, por isso que é importante você e eu que não sejamos ovelhas rebeldes, ovelhas dispersas, ovelhas que se afastam dos cuidados do pastor, do nosso pastor. Por isso que é importante você caminhar perto dele, nós estarmos perto dele. Entendem, meus irmãos? E às vezes a gente, só porque tem uma religião, acha que estamos sendo pastoreados por ele. E não é bem assim. Então, ter o Senhor como pastor é entregar a vida para ele. Aí eu te pergunto, a sua vida já é de Jesus? Você é uma pessoa comprometida com Jesus? Você é uma pessoa que obedece a Deus em todas as áreas da tua vida? Não estou falando de pequenas falhas. Estou falando de uma disposição e decisão do coração. Vamos fazer isso, então? Então, eu quero orar por ti aqui. Você vai colocar nos comentários os seus pedidos de oração. Opa! E vamos orar? Fecha aí os teus olhos, você pode. Meu Deus, nós te buscamos aqui nessa noite. Oh, Senhor, Tu és o meu pastor. Será que você pode falar isso para ele? Diga aí, Senhor. Tu és o meu pastor. Oh, meu Deus, que privilégio é ser pastoreado por ti. Que privilégio é receber os seus cuidados? Receber o teu amor? Senhor, Senhor, nessa noite nós nos submetemos a ti. Nós, oh Deus, nos rendemos ao Senhor, à sua vontade. Vivemos pela fé na tua palavra. Decidimos, oh Deus, cumprir com os teus mandamentos. Caminhar em obediência. Nós decidimos, oh Deus, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu declaro, oh Deus, que bondade e misericórdia seguirão cada pessoa que aqui está comigo todos os dias da sua vida. bondade e misericórdia, oh Deus, vem sobre a vida da minha irmã e do meu irmão. Venha, oh meu Deus, responder cada pedido de oração que aqui é colocado. Meu Pai, no nome de Jesus, bondade e misericórdia sejam estabelecidas na casa dessa minha irmã e desse meu irmão. bondade e misericórdia sejam estabelecidos nas nossas emoções, nas finanças. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua mão, declaro bênção sobre a vida dos Teus filhos que aqui comigo estão. Eu declaro um tempo novo sobre a vida de cada um aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tu és o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Amém, queridos? Receba essa palavra, receba essa oração. Deus te abençoe. Ó, deixa nos comentários aí o pedido de oração. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo, que outros possam também receber edificação. Se quiser fazer uma oferta, na descrição do vídeo tem como você fazer. Semear em terra boa. Deus te abençoe. Uma excelente noite de sono. Até amanhã.